Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vim dar uma dicasinha de como torrar amendoim com casca Geralmente a gente torra o amendoim sem a casca, põe numa panela, põe um pouquinho de fubá e vai mexendo, mexendo até torrar, né? Até ficar no ponto que a gente quer. Mas eu vou mostrar como fazer no forno, é bem rápido, tá gente? O videozinho. Então, quem quiser também torrar sem a casca, dá também, tá? Só tem que ficar mais de olho ainda para não correr o riso de queimar. E tem que estar mexendo de 10 em 10 minutos. Geralmente você vai gastar aí uns 20 a 30 minutos vai depender do ponto que você quer o seu torrado do seu amendoim, tá? Até no máximo uns 40 minutos para não deixar queimar. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente faz. É bem rapidinho. Vamos lá! Nós vamos precisar dispor eles assim, ó, em uma assadeira, de preferência com a altura baixa aqui, tá? Nas laterais disponha e leva ao forno. E aí a gente vai deixar no forno a 200 graus por 15 minutos. Aí a gente vai tirar, dá uma mexidinha neles, depois volta para o forno de novo. O interessante é que vocês tirem uma vaginha assim, ó, Então, abra e experimenta. Se tiver no ponto que vocês gostam, beleza! Então, vamos ao forno. Olha, gente, deixei no meu forno aqui 40 minutos. Esqueci de falar que, lógico, vai de forno para forno, né? Então, deixa 20, tira, mexe, depois volta, deixa mais 15 e dá uma olhadinha antes de tirar, tá? Porque vai de forno para forno. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ah, eu estou com a mão só. Bem complicado. Mas o ponto dele, o ponto dele é esse aqui, ó. Depois de frio, quando ele soltar a casquinha, ó, soltou a casquinha, ele está já torradinho, tá? Então, o ponto dele é esse. Para não queimar, né, gente? Mas, como eu disse, vai de cada um, do ponto que cada um mais gostar. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau, tchau!